As eleições diretas para o Presidente da Comissão Política Nacional do PSD e dos delegados ao 34º Congresso ocorreram no passado dia 3 de março. Milhares de militantes do Partido Social Democrata votaram, no passado sábado, entre as 17 e as 23 horas para eleger o novo LIDA. O Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Calvão da Silva, anunciou os resultados. Desde já proclamo o Presidente eleito do Partido, o Dr. Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho dirigiu uma mensagem ao país depois de conhecidos os resultados. Sempre que o PSD esteve no Governo, no passado, o Partido apoiou as soluções do Governo, mas precisou também de encontrar formas de se manter vivo, atuante e aberto à sociedade a que pertence. É isso que vai acontecer com o próximo Congresso que ocorrerá agora no mês de março. Novos órgãos serão eleitos. Comissão Política Nacional, Conselho de Judição, Conselho Nacional. E no âmbito desse Congresso iremos também proceder a alterações estatutárias e a atualização do programa do PSD. Não se trata de uma discussão voltada para dentro. Trata-se da necessidade de mostrar ao país que o PSD cumpre mais do que a missão de apoiar o Governo. Está também preparado para, com uma nova linguagem, de acordo com os novos tempos que vivemos, abstrair-se da estrita responsabilidade de governar para poder também representar as aspirações e as expectativas do povo português. Esse mandato que agora se vai iniciar é por isso também um mandato essencial para manter o partido não apenas unido, mas vivo, atento, crítico e atuante.